Olá gente, Tony Trilha, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês do retorno pra subir a trilha do Morro do Farol, lá do norte do Morro do Farol, vamos lá. Ah, eu vou pela essa trilha de baixo, ela é mais, parece que é mais extensa, não tenho certeza, mas, mas, ela pode ser meio extensa, mas daí ela pode ser lá perto da, da, como é que se diz? Por exemplo, da, das ruínas da casa lá, que aparece fantasma, casa assombrada, mas se você é bem assombrado, ela é mal assombrada, se ela, se assombra bastante, ela é bem assombrada, né, porque se assombra pouca coisa, ela é mal assombrada, assombrado, que é a sombra de pessoas. Boa, meu Deus. A língua já tá ficando de fora aqui no começo, gente, gente, que tristeza, eu tô fora de forma, gente, tá caindo o vento sujado, por isso que eu senti a brisa do mar. Ih, aqui não dá de passar, gente, ó, céus, não, tô, né, tu vai ter que voltar, vivente, tu vai ter que voltar, ai, subindo pedra aqui agora, vivente, Ó, vivente, tu vai ter que voltar, olha a pirambeira que é isso aqui, gente, ó, se o Rufo já tá de água agora, a língua de fora, babando, imagina, ó, Ai, Rufo, vai, vai, Rufo, ó, Rufo, que loucura que esse velho inventa, Rufo, ó, parece que esse velho que gosta de se ferrar, né, Rufo, ó, ai, Rufo, ai, Rufo, ai, Rufo, ai, Rufo. Pra cá, vivente, aqui nós vamos, deixa eu começar a molhar o pé, puxa, cara, entrei, com uma fria, isso quer dizer que eu ferrei, meei, opa, aqui tem um sinal de trilha, Bá, mas é alta essa tristeza aqui, bá, gente, com mochila nas costas, gente, olha aqui, ó, com mochila nas costas, gente, ó, Tão vendo o Tone aqui com mochila nas costas, gente, olha, eles mostram melhor aqui, olha, vejam, ó, Tadinho do Tone, Ó, o Tone tá com mochila nas costas, tá cansado, vivente, perfeito, Que terra, pessoal, vamos filmando aqui, Vem, rovó, Ah, rovô, vou pela trilha daqui, rovó, vamos, vai, 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 Ah, muito, que transeira, Que transeira, dona, Gente, eu vou, vou, vou cortar, vou cortar aqui essa distância aqui, ó, Em vez de subir, ó, aqui, ó, estou regain, cara, Ah, estou regain, vou, vou segurar aqui com a pedra, com a pedra não, com a mão na pedra não, A pedra na mão, não, mas a pedra fica na mão também, não sei se é pedra na mão, Bom, tá, isso aqui já foi, Ah, que alto, gente, Ah, 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 A culpa é de vocês, E querem que o Tone faça vídeos com emoções, Olha aqui a altura disso aqui, gente, Dessa trilha, Olha aqui, ó, gente, Olha aqui, ó, Ah, gente, ó, Vou sair aqui por baixo para os tenders, Vem, gente, ó, Ah, Isso aqui só sobe, gente, Coitadinho do Tone, Tone, Ah, eu estou, Estou subindo a corrada, pessoal, Muito, ah, Tem que parar, Senão o BOF sai pelas bocas, Não, pela boca ou BOF, Não tem duas bocas, A boca ou BOF, BOF, que é o pulmão, é dois, né, Ah, Em alto mar lá tem uma, Uma acerração lá, Ah, Falta tudo isso ainda, gente, Ah, Ó, Ah, Vou lá, vou lá, Aqui eu vou sair lá naquela estradinha, Que eu vim para cá, gente, 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 Aqui, ó, Não é brincadeira, Gente, eu tenho que subir, Tem quatro, gente, Com a mão no chão, Eu estou nem maluco, Bom, Também guri de 17, Eu não vou entrar, Ah, mas tem uma pedra branca aqui, Vou sentar um pouco, Ah, 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 Olha pessoal, Para baixo aqui, Olha para o Tônio, Que vocês eram o Tônio que passar, Coitado do Tônio, Ah, Ah, Não vai ser outra trilha, Ah, Ah, Aquela trilha de baixo, Que passa a redor da, Da casa fantasmagórica, E agora? Ah, Não, Nem que eu desça lá, Ah, Mas ali em cima está a estradinha, Ali em cima não, Lá em cima, Longe, Mas se eu descer aqui, Aquela trilha vai estar meio abandonada, Descer aqui por esse mato aqui, Eu chego lá na trilha, Lá, Ufa, Qual é a tua escolha? Opa, Parece que está um caminho mais limpo lá, Espera aí, Vamos lá, Vamos lá, Vamos mais para a frente, Vamos subir aqui de novo, Vamos subir aqui de novo, Vamos, 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 Ah, Tudo que eu invito de descer, Eu não tenho que subir depois, Né, Gente, Gente, Ah, Cansei, Eu cansei, Vamos descer, Vamos descer, Vamos descer, Que as coisas passam, É rápido, Amanhã nós estamos dando avisado, Se lembrando, Né, Ropo, Quando nós tivermos idade idosa, Né, Agora nós somos jovens ainda, A gente aproveita, Né, A gente tem nervos, Ih, Tem que descer, Tem que descer aqui, Ah, Olha, Tem que ter uma cartelinha aí, Ó, Não, É esse aqui mesmo, Pessoal, Vamos descer assim, Ropo, 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 Poxa, Tem que dar uma volta ali, Meia, Ropo, 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 Não vou contratar, Parece um banhadinho ali, Não sei se o barulho do mar, Está muito forte para vocês, Aqui o barulho está forte, Claro, Vai mudar o tempo, Vai esfriar, Que não é mole hoje, A partir de hoje é tarde, E diz que o sábado o troço vai esfriar mesmo, E dizem, Pessoal, Não, Não, Não vou descer, Vou tirar aqui, Pode voltar, Meu camaradinho, E diz que domingo, Daí é que vai ser temperatura baixa, Ah, Não vou descer tudo, Está maluco, Não, Ropo, Ropo, Por onde está a trilha lá de baixo? Tem uma trilha lá embaixo, Ah, Para, 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 Vamos, Eu tenho que subir de volta para pegar a trilha, Puta, Tantos anos que eu não passo aqui, Gente, Até para descer cansa, Lá vem um cara caminhando ali, Ropo, Vem um cara caminhando ali, Ropo, Tem um cidadão ali que gosta de trilha, Ropo, Achei aquele rastro que eu vi, Não era de hoje mesmo, Ropo, Ih, Tem água no caminho aqui, Ropo, Molhou o tênis, Mas não molhou o meu pé, Esse tênis aqui, Ah, Vou ter que descer, Porque eu subi, Vocês acreditam em mim, Ropo, Que tristeza, Gente, Que tristeza, Que barba, Que barba, Que cara trouxa, Subiu e tem que descer agora para ir pela trilha mais debaixo, Olha o Ruflain mais na pedra lá, Ah, Mas o cara, O cara está mancando, Hoje eu botei nele, A joelheira dele, Ah, Para aí, Será que tem trilha aqui mesmo? Parece que eu vi, Não, Eu botei, Porque o cara está subindo reto ali, O cara, O cara está subindo reto, Por que o cara não está vindo por aqui? Eu vou perguntar para o cara, Eu vou perguntar para o cara, Que é, É uma mulher, Não, 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 O cara está subindo reto ali, Ah, Aqui tem trilha? Tem trilha por aqui ou não? O cara é no olho, Bom dia, E sabe quanto tem trilha por aqui? Não tem, Sim, Mas é pelas pedras, Tem que subir? Sim, Pode ser por aqui também, Aqui tem uma trilha ali, Que eu vivi muito pescar aqui, Mas faz ano já, Então não me leio mais, Porque lá não tinha, Era só aqui pelas pedras, Não, Aqui tem sim, Tem ainda? É aqui, Por baixo, Ah, Então eu vou por ali, Valeu, Meu nome é Antônio, Eu faço trilha, Caminhada nessas praias, Aham, No Youtube é Tony Trilha, Legal, Tá, Vai aparecer a nossa conversão, O teu nome é? Geral, Geral não, Vai aparecer a nossa conversão, Abraço, Tudo de bom, Valeu, Valeu, O cara tá de barba branca, Mas o cara tá forte, O cara, Mas esse cara deve te ver, Não tem 60 anos, O cara, Mas o cara tá de barba branca, Cara, O cara é que nem eu, O novo já tinha cabelo branco, Há uns 70 anos, O cabelo já era branco, Naquela época, Gente, O cara me deu uma informação válida, Diz que tenho aqui, Tomara, Né? Ai, Fizou na água, Não sei não, O cara, Tem certeza que ainda tem trilha, Tica, Ah, Meu Deus, Se tem, Tá muito abandonada, Vamos passar por aqui, Né? Geral diz que a trilha continua, Eu só vim aqui pra cá, Quando eu pescavo, E agora eu tô lembrado, Era antes da minha cirurgia, Há mais de 6 anos, Gente, Claro, Opa, Quase que eu vou de lado aqui agora, Tem o capim escorrendo, Gente, Rufo não podemos escorregar aqui, Daí já era, Rufo, Rufo, Rufo é mais aqui em cima, É mais aqui em cima, O caminho, Ah, Aquele que eu ia me derrubo, Rufo, A trilha, Não é mais embaixo, É mais em cima, Aqui, Ó, Ah, Mas a trilha tá feia ainda, Nossa, Pô, Naquela época passava mais gente, Aqui não tinha outra trilha ainda, Né? Bah, Rufo, Rufo, Rufo eu conchei, Mas eu quero passar, Rufo, Ai, Rufo, Eu quero passar, Puxa, Ali tem um ali, Não dá de passar, Ah, Não, 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 Tu não sabe de nada, Cara, Ah, Credo, Cara, O cara não conhece, Olha lá, Ah, Não, Ah, Não, Cara, Eu, Subi agora não, Tô muito cansado, Eu vou descer, Que tem que descer no costão, Ah, Eu vou descer, Mas ali tem água ali, Descer, Descer ali, Eu fervo meio, Eu tô aqui com o mato até, Quase o joelho, O pé fica em cima do mato, Gente, O pé tá boiado no mato, Ó, Ali parece um mato, Opa, Opa, Devagar, Cara, Devagar, Tu vai no chão, Aqui, Meu pé tá, Ai, Meu Deus, Opa, 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 Rupa, Rupa, Quase que eu caio, Rupa, Ó, Por baixo, Lá, Obrigado, Geraldo, O Geraldo disse que é mais por baixo, Se eu levar mais por baixo, Não me lembro mais, Era aí o meu amigo macizo, Que vinha uns pra cá, Nós vimos de moto, O macizo é, E mostrou tudo isso aqui, Um machuzão, Meu amigo lá da ponta, De la barra, Ai, Ai, Esse cara, Será que esse cara tá certo, Tá vendo uma pedra de dois, Então a gente vai fazer a altura, Ah, Não, Ah, Não, Lá na casa, Não vai descer, Opa, Vou sentar um pouco aqui, Pra o cara pensar, Que nós vamos descer mesmo, De repente nós vamos subir de volta, Né, Roupa, Eu vou, Tá louco, Né, Roupa, Eu vou aqui, Eu, 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 Mas onde, De repente, Ah, Pessoal, Vou encerrar esse vídeo aqui, Vou descansar um pouquinho, Vou achar a trilha, Pra continuar, Pessoal, Até, E aí, E aí, Obrigado.